Olá pessoas, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, gente, quarto episódio de áudios animados. E aí, já virou membro do canal, gata? E aí? Tá na hora, né? O melhor banqueteiro. Tá na hora, tá na hora. Como prometido, minha gente, aqui estão os membros da semana. O primeiro é Alan Alves. Lady Santos. Rivan. Rene Barcelos. Fernanda Amaral. Matheus Tavares. Sete Songs But Me. Maria Lúcia. Gustavo Brasil. William. Sejam bem-vindos e todos bem-vindos. E todos bem-vindos. Bem-vindos, é isso. Não esqueça de inscrever-se no canal, porque isso é muito importante para manter meus cofres cheios. E... O nosso crescimento maravilhoso. E vamos ao vídeo. Pelo amor de Deus. Olha, atiraram no cara. O cara ficou no sol. Há muito tempo. Quem matou foi o sol. Não. Peraí, quem matou não foi o sol, Irene. Ele foi vítimo de bala. Vítimo. É vítimo de balo. De bala. É bala não binária, né? Vítimo de bala. De bala. E a ambulância central custou muito a pegar esse corpo desse rapaz. Ele morreu quem? Morreu porque mataram. Sete tiros, minha filha. Não tem como escapar. Sete tiros com quarenta e... Com trinta e oito graus de tintura. De tintura? Quintura. Ô, que tintura. Mas ela cismou que ela morreu por causa do sol, né? Não, porque ele levou tiros e ficou no sol. Ela acha que ele morreu. Que o que matou foi o sol. Porque ficou no sol. Tudo bem, né? Mas a culpa é dela, que ela já começa falando assim. Ele levou o tiros e ficou no sol. Aí já dá pra entender o quê? Não escapa não, Irene. Não morreu. Não escapa não. Eu já vi uns casos que tomou uma tira e não morreu. Mas eu acho que não foi no sol. Eu já vi casos, sabe de quê? De alguém que sofreu um acidente e aí ficou na rua. E disse que não pode mexer. Que tem que sofreu um acidente e é a imbulância central. É a imbulância. É a imbulância. É a imbulância. E aí ele morreu por causa do sol. Na quintura? Na quintura. De 38 graus na quintura. Ninguém morre assim tão rápido, não. Morre. Ele morreu com... A imbulância central custou. Ele morreu porque ele caiu. Deu a hemorragia interna. Aí o sol... Agiu. Boa noite. E que posso ajudá-lo? É porque eu fiz o pedido. Já tá com mais de uma hora. Vocês ainda vão vir ou após dormir com fome e com raiva de vocês? Eita, que ameaça. Uma hora. Minha filha, aqui é Aracaju, que é uma capital pequena. A gente pede lanche, chega duas horas depois. Duas horas. É um absurdo isso. Uma hora ainda tá no lucro, gata. Tá de boa. Na verdade... Uma hora é fast food. Na verdade, quando você vai fazer o pedido lá disso, prazo estimado, né? 60 minutos. Então, se não chegou em uma hora, já tá tudo bem? E uma pizza. Aqui a gente tem uma pizza que eu sempre peço aqui. Que demora duas horas e tampa. É porque tem que fazer. Porque o homem não só faz a pizza. Ele tem que ficar jogando pra cima, assim. Não, meu filho. Ele sempre inventa uma história. Uma vez eu liguei reclamando, dizendo que tava demorando. Só ficar disse. O homem sofreu um acidente. E teve uma vez que eu liguei também. O moço que trazia a comida direto, não trouxe. Aí eu liguei e falei, o que aconteceu que tá demorando e tal. Ele falou, é porque a gente tá com um entregador novo. Porque o antigo tem um acidente de moto mesmo. Morreu semana passada. Morreu? E a mulher começou a chorar no telefone. E eu assim, em casa, ó. Com o telefone. E era onde você tava... E... Eu fiquei assim, ó. Morreu por causa do acidente de moto, véi? Foi. Morreu no rio quente. Não, não. Não, ele morreu. Aí a mulher chora no telefone. Ah, do restaurante, né? Aí você fala assim, não, mas deixa pra lá. Não, eu falei, é, tá tudo bem. Eu, 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 eu precisava mesmo fazer um jejum. É. Tá certo. Depois eu... Amiga, nós fomos num restaurante. O restaurante é todo, todo diferente. Todo alternativo. O restaurante tem dois ambientes, né? Um ambiente externo, que você pode ficar lá de boa. Um ambiente... Você acha que ela não amoleia? É aquela fanfiqueira, não é não? É. Que tava... Que o homem disse que ele ia fazer... Numa da caçamba do lixo. Que o outro pediu pra ela humilhar ele. Foi. Não, ela tem... Ela... É fanfique, não tem como, não. Ou ela tem muitas possibilidades, não tem ideia dela, né? Ela encontra várias... É muito namoradeira ela, né? Ou mesmo, inclusive... Não, tudo bem que, por exemplo, se eu que não sou muito assim... Tá, eu... Eu tenho umas histórias aí, né? É tipo... Mas... Cada vida toda... Tenho muita história pra contar. Dá uns 50 vídeos. Dá mesmo. Conversador, viu? Ah, viu? Mas fanfiqueira. Tá. Você é fanfiqueira, mas que Lady Gaga. Ó, o pior que é tudo verdade. Queria eu. Que fosse mentira. Livre e o ambiente de dentro. Os banheiros, por exemplo, ficam no ambiente de dentro. Então, se você quiser ir no banheiro, você tem que passar pro de dentro. E aí, nós demos a volta. Ficamos, eu falei pra ele que eu queria ficar no ambiente de fora. Aí, eu falei pra ele, vou no banheiro. Procurei, assim, uma porta formato normal, não achei. Tinha um círculo grandão. Eu imaginei que separava os dois ambientes. Eu falei, é só ter isso aqui, então. Aí, eu comecei a passar pro negócio. Passei pelo negócio, por esse círculo. E fui pro banheiro. E isso eu fiz umas três vezes. E o menino, quando eu chegava na mesa, o menino tava assim, acabando de rir da minha cara. Aí, minha amiga, teve um dado momento que o gerente do restaurante chegou na nossa mesa e falou assim... Tudo bom? Eu falei, tudo bem. Desculpa incomodar, mas eu queria fazer uma pergunta pra senhora. A senhora é supersticiosa? Falei, não. Ele, então. É porque tem como a senhora usar a porta pra ir ao banheiro? Aí, eu fiquei e falei assim... Como assim? Não entendi. Aí, ele falou, não. É porque a senhora tá passando pela janela. Aí, então. A senhora tá gerando entretenimento pro restaurante? Gente, como é que confunde a janela com a porta? Que janela é essa que é redonda, um círculo e dá pra ela atravessar? Eu acho que é um design diferente. Não, deve ser. Imagine, assim, um corredor e aí tem um círculo bem iluminado. Sabe por quê? A janela do corredor, sei lá. Mas é estranho sempre esse círculo assim tão baixo. Eu quero muito bem assistir. Eu queria ver a janela. Mas eu tenho que pedir pra senhora usar a porta. Amiga, tem meia hora que eu tô usando a janela do homem pra ir no banheiro. Que mijameja é essa, minha filha? Ô, meu filho, quem bebe cerveja, mijameja, viu? Não é, não. Acho que como ela tava no encontro, ela queria estar retocando, vendo como é que tá a cara o tempo todo, né? A maquiagem, o batom, pra ver se não tá na boca, no dentes. E a gata tá pulando a janela, e é isso. Lá ela tá acostumada a pular a janela. Lá ele, lá ele. Se alguém souber que janela é essa, gente, que eu fiquei curioso. Eu quero ver fotos. Quero muito ver a foto dessa janela. O melhor, porque ele consegue achar esses áudio de barraco, né? Aquele da fazenda, eu ia dar uma cabeçada nele. Inacreditável que aquele áudio não seja criado. Pra isso. É, que nem esse. Vamos falando por cima do outro. Tá, então era um caso de traição. É, que alguém tava filmando, eu acho que era, talvez, acho que era ela que tava filmando, não era não. Eu preciso, eu preciso saber desse vídeo, gente. Olha quem sabe, que eu fiquei agora curioso. Mas acho que foi um caso de traição mesmo. Eu já andei com cobre a sucuri, quase a vida inteira e não morri. Aí vem essa cu sujo e acha que vai me afetar. Com esse veneno de rata de esgoto. O que que tá acontecendo com essas crianças, minha gente? Que criança é esse vocabulário aí? Criança violenta, né? Com o sujo? Com o rato de veneno. Eu não sabia nem que rato tinha veneno. Vai ter. Tem eletrospirose, que é uma doença, né? Na verdade, não é um veneno, mas mata do meu jeito. É veneno, mata veneno. Bel, deixa eu falar uma coisa. Eu te amo muito, mas se você morrer, não tem sensação. O gato é meu. Ela não vai falar de morrer, menina. Ela não vai morrer, não. Não tô te falando. Se você morrer... É aquela menina que pergunta a mulher quando ela vai parir. Você vai parir pelo cu. Ah, é, é, velho. Qual é essa voz? Não parece? Eu acho que parece, mas eu acho que é porque criança tem sempre a mesma voz, assim. É? É. Eu achei que parecia ela que pergunta a mulher, sei lá, reparei por onde. Morrer, o gato é meu. Mãe, deixa eu falar. Se você morrer, o gato é meu, Isabele. Você vai falar essas coisas, menina? E o gato é meu. Prioridades, né, gato? É, pelo menos a gente sabe que o gato não vai ficar sozinho, né? É, vai ser bem cuidado. É sobre isso. Está aqui no aeroporto a tentar, precisamente, resolver essa situação. Meu anjo, eu estou com a mesma cueca faz seis dias. Eu não tomei banho, tô fedendo. Um absurdo, o meu sovaco tá fedendo. E eles não fazem nada, simplesmente nada. Simplesmente fala assim, vamos resolver. Aí bota um voo, dá o cartão de embarque, cancela. Eu só consigo fazer cocô em casa. Eu tô preso, sem fazer cocô. Tem que chamar a polícia. Tem que chamar a polícia. Tem que chamar o exército. Faça alguma coisa, Xuxa. Xuxa, coitada. É, tá, vamos lá. Mas se ela se propusesse a fazer alguma coisa, ia acontecer. Ela faz, ela faz muita coisa. Não sei, enfim. Era português de Portugal, aquela mulher. Era, era. Mas a pessoa é do Brasil. É, brasileira. Lógico, pra ter essas armadas, dizer que tá com cu... Com o sovaco ou sem lavar. Gente, eu, 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 eu acho que toda criança tem essa coisa de, ah, eu só consigo ir em casa. Eu só consigo ir em casa. Hoje em dia, gente. Tá. Deu vontade. Acabou, gente. Até não mato, vai. Ela chora sempre, é verdade. Eu concordo. Ele quer dizer que a dor dele tá piando que a dos outros, né? Muito, é. Pronto, é isso. Tem celular, né? É, tem celular. Tem celular, não. Não? Tem celular, não. Mas tem os meninos que tem. Eu não sei. Eu vim dizer que eles estão usando WhatsApp e Wi-Fi. Não, Deus me livre. Ele é homem, ele tá na capital, mas as meninas na firmeira. Mas ele não usa WhatsApp nem Wi-Fi? Não, até agora não, né? Foi me dizer. Não, conversa. É conversa, né? É conversa, meu filho. Quer dizer que eles não usam nem WhatsApp nem Wi-Fi? Ele é um homem trabalhador. O meu filho. E ele trabalha mais menina na capital. Trabalha onde? Na capital, aí. Mais menina, a firmeira. Na capital. Na capital é hospital que ela queria falar. Ah, é? É. Talvez seja um hospital chamado hospital, não? É um hospital que quando ela fala de hospital, apareceu a foto de um hospital. E também ele trabalha junto com esses enfermeiros. Não, mas talvez o hospital se chama pital, não? Será? Que hospital? O nome é pital? Hospital pital. Estranho, né? Hospital pital. Oh, alguém deve saber, né? Seria chique, né? Hospital pital. Achei estranho. Mas, enfim, cada um com seu quadrado, né? 9 vídeos. Só que são bem pequenininhos, né? Então foi rápido. Mas também, gente, eu botei o menino pra fazer 3 vídeos essa semana, né? É. Aí ficou curto. Mas, acho que é bom um vídeo pra terça, quinta-feira. Tá curto? Tá bom, né? Tá bom, tá ótimo. O povo não tem muito tempo hoje. Não, não tem não. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar abaixo seu comentário. Também aquela curtidinha gostosa. Tá? E até o próximo, né? É isso. Rápido, né? Tá bom, tá? Se você quer que seja quanto tempo? 25, é? Mas também 4 vídeos hoje pra gravar, né? Se não fosse rápido, ia ficar o dia todo aqui, né? Pois é. Tenho que tomar banho, né? Fedendo, sou vago. Na pital. Sem cagar cinco dias. Enfim. Hô e tal, né? E é isso. É isso. Tchau, tchau, galera. Até depois.